Tcharam! E aí, gente? Estão preparadas para a nossa segunda aula de hoje? E aí, tcharam! Deixa eu mostrar para vocês. Eu dei uma adiantada em algumas coisas, porque a bolsa, gente, ela é bem elaborada. Aqui eu já fiz a alça, mas eu vou mostrar para vocês como eu fiz. E aqui, ó, eu não fiz muita coisa, eu fiz pouca coisa. Eu apenas coloquei a minha etiqueta e fiz esse detalhe aqui, ó. Que é... Vamos lá! Quem ainda não sabe do que eu estou falando, boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a nossa aula de hoje. Então, vai logo chegando aí e dizendo qual o nome eu devo colocar nessa bolsa que eu botei. Eu coloquei bolsa sem nome e a bolsa é essa aqui. Quem chegou agora? Esse aqui... Peraí, gente! Opa! Esse aqui é uma inspiração do Pinterest, tá vendo? Ó! A inspiração do Pinterest é essa aqui que eu estou fazendo. Aqui eu peguei uma calça velha, recapitulando. Peguei uma calça velha aqui e cortei junto com vocês. Essa aula está aqui. Também está no Tio, né? Que eu não posso dizer o nome. A nossa plataforma vizinha. Então, se você chegou agora e não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui embaixo a aula de número 1. Totalmente do zero. Então, vamos lá! Você assiste o vídeo do começo até o final e não pule as etapas, tá? Ó! Olha como é que já está ficando a nossa bolsa. Qual o nome eu vou dar a essa bolsa? Ontem fizemos essa parte aqui da frente. Ó! A parte da frente. Gente, eu só dei uma adiantada nisso aqui, tá? Eu dei uma adiantada aqui. Eu coloquei um pedacinho de Montana. Esse Montana é de 2,5. Tem o Montana caramelo que tem lá na loja. Eu não peguei nenhum pedacinho, né? Na loja Arco de Paninho, tá? Aqui eu estou usando... Aqui eu estou usando a saja. A saja impermeável da loja Avemo Tecidos. E aqui a lona. Mas você pode usar o tecido 100% algodão. Rose, eu posso usar o tecido 100% algodão sem estruturar? Não! Não pode! Porque bolsa molenga de tecido 100% algodão não fica legal. A não ser como se fosse aquela bolsinha pra você ir na feira, né? Uma eco bag. Aí você faz, tá? Sem estrutura. Porque você vai dobrar, dobrar. Mas bolsa, gente, tem que ter estrutura. E eu estou fazendo, reaproveitando os pedacinhos de tecido que eu tenho. Aqui eu já dei uma adiantada. Isso aqui foi a aula de ontem. Isso aqui foi a aula de ontem. Só recapitulando pra quem chegou agora e não sabe do que eu estou falando. Vou tomar um pouquinho de novo de água pra vocês chegarem aí, né? E já ir anotando. Deixa eu ver quem está aqui pra eu mandar um beijo. E um abraço. Que eu sei que vocês não gostam dessa parte, mas se você quiser adiantar, você vai adiantando, tá bom? Então vamos lá. Quero dar um beijo. Eu quero mandar um beijo para a Doris, que nunca mais eu vim aqui. Para a Kátia, a minha... Cadê ela? Não tá aqui, não. A Kátia e a Cristina, gente, que eu digo que ela é minha anja. Eu estava aqui já. Cadê a aula? Cadê a aula? Mandando um zap pra mim. Estou aqui. Estava nem deixando eu arrumar as câmeras. Cheguei um pouquinho atrasada, mas a Dani também está aqui. Um cheiro. Dizer pra vocês que eu tenho aula presencial lá na Dani Cult. Estamos abrindo uma nova turma aos sábados. Dizer também que brevemente eu vou estar na casa do artesã dando aula. A gente se conversou hoje, tá? Não tem uma data definida ainda, mas brevemente eu vou estar lá também dando aula presencial, né? É... Na... Na casa do artesã aqui em Itaiaem. Ok? Se você tiver mais informações, você passa uma mensagem lá pra casa do artesão. E procura lá a Fabi. Fabiana. É Fabiana? Ou é a Fernanda? Acho que é Fernanda. Perdão. É a Fernanda. A Fê. Ok? Tô aqui sorrindo. Boa noite. A Rosângela. E a Dani também tá aqui. Então vamos lá, gente. Beijinhos e beijinhos. Sintam-se todas beijadas e abraçadas. A Dani Arte Santos tá sempre aqui. Sempre compartilha meus vídeos. Ó, e se você quiser me marcar também, tira uma fotinha minha. Peraí, não tira bebendo água não, né? Peraí, gente. Bebendo água não dá, né? Tira uma foto minha maravilhinda, tá certo? Pra mamãe aqui ficar muito feliz. A Tite aqui ficar muito feliz. Mais um sucesso. Obrigada. Um cheiro pra vocês. Então vamos, gente. Ó, tem quase 100 pessoas aqui, né? Então vamos lá. Olha isso. Aqui é as costas da bolsa e aqui a frente da bolsa. Ó, eu já dei uma adiantada. Peguei uma correntinha. Olha isso, gente. Como vai ficar isso aqui. Olha isso, mamãe. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vai ficar linda ou não vai, tá? Como eu disse pra vocês, gente. Eu não copio, eu recrio. Isso aqui é uma inspiração. Peraí que eu tenho várias. Cadê? Ó, lembrando pra vocês que isso aqui é uma inspiração do Pinterest. Do Pinterest. Tá vendo? Ó. Olha isso. Então é essa bolsa que a gente tá fazendo com pedacinhos de calça jeans. Essa bolsa ainda não tem nome. Eu quero que você venha aqui e ponha um nome nessa bolsa. Eu não tenho nome pra essa bolsa. Eu coloquei bolsa sem nome e bolsa do zero sem nome. Ok? Mas eu quero que vocês me ajudem e coloquem um nome nessa bolsa. Porque ela está... É uma mistura, né? É uma mistura de... De... É... De coisas. Então vamos lá. Recapitulando. Aqui eu quero essa bolsa com 40 de largura. Um quadrado 40 por 40, tá? Eu não vou deixar dizer as medidas. Porque como eu tô fazendo por etapas. Se você assistiu a primeira parte. Não quero que você perca muito tempo. E hoje é a nossa segunda aula da bolsa sem nome, ó. Vocês já estão colocando. Mas volta aqui, tá? Rose, põe bolsa maravilhinda. Obrigada. Mas Dani, você... A Dani Arte Santos, ela disse um nome lá que... Bolsa chique. Bolsa chique. Bolsa chique. Então, ó. Linda, né? Então, vamos lá. Voltando para o que interessa. Essa parte aqui eu vou tirar, tá? A gente vai fazer ela depois. Começo pra vocês. Gente, é do zero. Crua, crua, crua. Essa bolsa aqui. Ó. Cheiro. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Aqui eu fiz essa faixa e fui cortando, 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 cortando. Só que eu tô com vontade de colocar outro bolso aqui do lado. Outro bolso aqui do lado. Tirando aqui, ó. Um pedaço desta parte aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se isso dá certo, né? Como eu disse pra vocês, eu tô montando. E eu quero que vocês tenham isso como uma inspiração. Ó. Porque eu vou fazer muito trabalho reaproveitando calça. Calça jeans. Velha, tá? Todo mundo tem uma calça velha aí surrada. Se você não tiver surrada, vai no bazar. E no bazar tem calça jeans de dois reais, três reais. E a gente tem que transformar isso em dinheiro, tá? Uma bolsa dessa você não vende menos do que 250 reais. Essa aqui, assim que eu terminar, vai ficar pra venda. Então, se você quiser adquirir essa bolsa, vamos vender ela por 250 reais. Porque vai ficar a bolsa. Aqui, ó. Tirei um pedacinho e vamos fazer um bolso. Aqui, eu acho que eu quero colocar um pedacinho de Montana. Eu tenho uma faixinha. Gente, se você quiser comprar Montana, lá na loja tem Montana, tá? Tem Montana de... Faixinha de Montana de dois... De dois e meio pra alça. Na cor caramelo. Tem Montana, tem tudo. Eu acho que aqui eu vou colocar uma... Como se fosse um viezinho de Montana pra deixar essa bolsa mais rica, né? Uma bolsa com estilo de... De... Aquelas marcas famosas. Que agora eu não lembro. A Gucci. Eita, será que pode? Ai! Ó. Gosto da loja, das coisas da loja. Gente, então. Deixa eu falar um pouco da loja. A loja não é minha. Eu fiz a loja com bastante carinho pra vocês. Então, me ajudem comprando na minha loja. Ajuda o pequenininho. O nome da loja é www.artipanil.com.br Eu vou deixar aqui embaixo. Certo? Então, ajuda o pequenininho. Né? Ajuda o pequenininho. Ó. Eu vou dar uma costura aqui do lado. Ó. Aqui você corta um quadrado de... Gente, não tem medida exata. Porque, como eu disse pra vocês. Essa bolsa aqui vai ser uma bolsa única. Não vai ter outra igual a essa no mundo. Então, quem gosta de exclusividade, aproveita. Deixa eu ver como é que eu vou fazer, tá, meu povo? Hum. Eu acho que eu vou descosturar aqui um pouco. Olha isso. Como vai ficar lindo esse pedaço. Não vai? Vai ficar lindo. Porque eu vou jogar o negócio aqui dentro. Eu acho que eu vou colocar... Porque pra essa parte não ficar tão grossa. Eu vou colocar aqui, ó. Uma... Não sei se eu coloco montana. Eu não vou colocar montana, não. Porque é muito grosso. E essa máquina, ela não aguenta muita coisa, tá? Assim, mesmo sendo uma máquina industrial, eu vou colocar esse pedaço aqui de viés. Pode ser viés bonion. Pode ser viés industrial. Pode ser qualquer viés. Ok? Boa noite, Fran. Então, gente. Brevemente. Eu acredito que a gente... Que vocês vão ter aula comigo lá na casa. Do artesão. Aqui em Itaiaen. Eu fui lá, olhei o espaço. A gente tá conversando, né? Ok? Mas eu já dou aula presencial na Dani Cout. Se você quiser fazer aula presencial comigo lá na Dani, entre em contato com a Dani Cout. Tô abrindo nova turma aos sábados. Por que aos sábados? Ao sábado. Muita gente tava querendo aos sábados. E você... Vem comigo fazer aula aos sábados. Vou colocar aqui um viésinho pra fazer o acabamento, tá? Olha isso. Como eu disse pra vocês. Vou trazer mais bolsas nessa pegada. Por quê? Porque pra gente aproveitar o que tem. Certo? Lembrando que você pode fazer com assagem permeável da loja Avemo Tecidos. Loja Avemo Tecidos é a maior loja de tecidos da internet. E entrega pra qualquer lugar do Brasil. E não esquece de usar o nosso cupom. Porque lá eu tenho um cupom maravilhoso, né? O número... Ah, gente. Deixa eu ver aqui a numeração desse tecido. Porque tem, ó... Esse tecido é assagem. Deixa eu só focar aqui, ó. Rose, faz meia. Ó. Deixa eu focar aqui. Eu tô lendo os comentários. Depois deixa o comentário. Eu vou focar aqui, ó. Ele tá ao contrário, né? Esse número. Mas você... É... Esse número aqui é o código desse tecido aqui. Mas eu vou falar pra vocês. Gente, eu não tô enxergando muito bem com esse óculos, né? Eu já disse pra vocês que eu tenho que ir no oftalmologista pra trocar o grau do meu... Do meu óculos. Então, vamos lá. Em letra maiúscula, você vai colocar DS. Que é a numeração desse tecido. DS 9100, tracinho, E maiúsculo, é 7000, 7052, ok? É a numeração desse tecido aqui na loja Avimor Tecidos. Bem, então vamos lá. Fiz essa parte aqui. Eu vou fazer mais uma... É... Eu vou descosturar. Não, peraí. Eu vou unir esse pedaço aqui, ó. Na verdade, eu poderia até tirar esse, né? Eu acho que... Gente... Ó. Vamos lá. Eu costurei esse pedacinho aqui, mas eu vou precisar de um aumento. Então, eu vou tirar essa parte aqui, ó. Vou descosturar aqui, tá? Vou descosturar aqui, ó. Eu já devia ter vindo com isso descosturado, né? Mas, tudo bem. Como eu disse pra vocês, como é do zero. Não quero fazer essa bolsa sozinha. Quero que vocês façam comigo. Eu tô aqui, ó. Costurando e conversando com vocês, tá? Então, lá na loja Artipaninho, você pode comprar suas matrizes, seu cussol, o montana, o nylon acoplado térmico que tá ali, que eu devia ter pego pra vocês verem. Eu queria também mostrar outra coisa pra vocês. Ah, a pantufa que eu fiz. Deixa eu pegar aqui a pantufa pra mostrar pra vocês. A pantufa. Acho que tá. Deixa eu ver. A pantufa. Ah, gente. Ó. Tá vendo? Lá você vai encontrar a solinha. A solinha da pantufa. Deixa eu pegar aqui também. Calma aí. Porque aqui é tudo apertadinho, né? Opa. Segura nóis. Ao vivo é assim mesmo. Tô fazendo o meu mexã, né? Começo pra vocês. Ajuda o pequenininho. Eu sou pequenininha. A loja é pequenininha. Eu fiz pra vocês, mas lá tem muita coisa de qualidade. Ó. Tem a solinha. Só tem agora o número 40. Vendeu tudo. Graças a Deus. Pra semana que eu vou fazer reposição de sola. Mas aqui você encontra ainda esse material aqui, ó. Que é a manta térmica. Compra, tá? Porque o povo tá comprando de roupa. Ó. A solinha também pra hora do inverno eu ensinei. E eu vou ensinar outro modelo usando calça jeans. Pra gente reaproveitar. Ok? Feito o meu comercial, né? Porque eu tenho que fazer. Ó. Peguei aqui esse pedacinho. E vou colocar esse bolso aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu só tentar centralizar vocês aí numa melhor... No melhor ângulo. Certo? Ó. Eu vou colocar esse pedaço aqui. Tá vendo? Eu descosturei aquela parte que eu tinha cortado. Quem tá acompanhando? Quem tá acompanhando? Bate palminha. Quem tá acompanhando? Bate palminha. Bate palminha. Eu tinha feito dois pedacinhos aqui, né? Eu descosturei. E vou fazer outra parte. Vou fazer esse bolso aqui, ó. Que esse bolso vai ficar maravilhindo. Vocês acham? Depois de pronta, vem aqui e comenta o que é que você achou. Se eu consigo fazer uma bolsa nesse estilo assim, tipo... Nessa pegada, você também consegue, tá? E aqui eu vou costurar, ó. Da palminha aí, da palminha. Quem? 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 Eu quero que esse bolso, ele fique assim, visível. Gente, quem trabalha com calça... Gente, ultimamente tá na moda. Vai por mim. Tá na moda bolsa nessa pegada, tá? Essa bolsa, eu vim no Pinterest. E lá tem vários modelos. Caso você queira se inspirar, vai lá. Quando eu quero, eu vou lá, gente. Não é que eu copio. Eu recrio. Tá? Eu recrio. Olha isso. Aí, agora, eu ponho essa parte aqui, ó. Porque eu vou usar essa parte. Eu vou usar essa parte aqui, ó. Aqui do lado, tá? E depois eu vou acertar todo mundo. Porque essa bolsa, ela tem que ficar na medida de... 40 por 40. Então, essa faixa aqui vai dar 80 centímetros depois de pronto. E você vai assim, ó. Fazendo tipo patchwork, tá? Vai fazendo tipo patchwork. Vai por mim, gente. Vai por mim que eu tento errar muito pouco. Olha. E agora, a gente vem junto, ó. Tá vendo? Vem junto aqui, ó. E vou passar uma costura aqui. E aqui fica um bolso. Beleza? Tá dando pra entender, né? Se tá dando pra entender, Rose. Tá dando pra entender. Se não deu pra entender, volta ao vídeo com calminha. E a gente vai fazendo, ó. Vocês acreditam que isso aqui vai ficar uma bolsa... Uma bolsa fantástica? Qual o nome eu vou dar essa bolsa? Bolsa sem nome. Eu já disse pra vocês. Aqui é a aula de número 2, tá? Eu marquei com vocês o meu encontro hoje. Eu espero terminar ela hoje, tá? Eu espero. Porque amanhã eu já quero fazer outra pegada. Vai chegar aí o dia das mães. Ó. Tá vendo? Olha isso. Vou fechar aqui agora. Aqui assim, ó. Fica uma bolsa pesada? Fica. Não precisa de forro. Não precisa de forro. Ó. Essa parte eu vou colocar aqui. Então, eu vou tirar esse pedaço aqui. E vou deixar mais esse bolso pra cá. Certo? Então, eu vou costurar aqui, ó. Depois de pronto, essa bolsa, ela tem que ficar 40 por 40. Será que vai pegar esse número aqui? Acho que não, né, gente? Número do... Olha o que foi que eu fiz. Não tirei aqui, ó. Mas tudo bem. Vou tentar passar a costurinha aqui. Faz parte, né? Fazer o quê? Fazer o quê, meu povo? Vou diminuir essa parte aqui de trás. Como eu aumentei ela na frente. Tá? Olha isso. Tirei um pedacinho aqui. E agora, eu vou unir essas duas partes aqui, ó. Tentar centralizar aqui bem bonitinho. Ok? Então, ó. Valoriza, tá? O trabalho aqui da Tite. Vai na loja. Compra seus tecidinhos. Na loja Avimor, tá? Na minha loja, você compra os aviamentos. Você compra o cursor. Gente, ó. Deixa eu dizer outra coisa. Se você compra num boleto, demora um pouquinho, tá? Porque são três dias pra compensar. É o sistema do site. Não é meu. O sistema é do site. Do site, do boleto, do banco. Não sei. Então, não é... O problema não é meu. Então, não fica chateada com a loja. Porque muita gente... Ah, tá demorando. Não demora, gente. Eu realmente, eu tento entregar no maior... Assim, agilidade que eu posso. Mas quem compra na loja já conhece, né? Sabe da responsabilidade que eu tenho com vocês. Não tô aqui pra enganar ninguém, certo? Então, compra na loja arte de paninho. Compra cursor, compra matriz, compra... Compra matriz, compra cursor, compra zíper. Agora, vamos lá para o que interessa. Tcharam! Aqui é o corpo da bolsa. Ai, meu povo! Esse povo é maravilhoso. Ó. Fiz um bolso atrás. Eita, gente. Eu vou dar uma costura aqui que tá abrindo. Não esquece de... De reforçar bem essas costuras, tá? Olha. Gente. Não tem como não se apaixonar. Não tem como não se apaixonar. Não tem como não se apaixonar. Eu sou apaixonada na vida, né? Eu sou apaixonada por tudo. Eu sou apaixonada por vocês. Eu sou apaixonada pela minha arte. Eu sou apaixonada por tudo nessa vida. Graças a Deus que Deus me deu esse dom. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Bolsa grande é bolsa grande, né? Ó, gente. Tá parecendo uma saia. Tá vendo? Ó. Olha aqui a parte de trás. Tá linda. Até que eu fiz esse bolso ontem, ó. Olha isso. Tá vendo? Meu povo. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não sei nem se eu vou querer vender essa bolsa, viu? Já tô pegando aqui um amor nessa bolsa. Eu vou dar uma costura aqui. Vai ser uma costura meio sofrida, mas... Não, vou não. Vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver. Não. Não, precisa não. Ó. Olha isso. Quando colocar isso aqui... Para tudo. Para tudo, Brasil. Para tudo, Brasil. Olha isso. Olha que charme de bolsa. Linda, não tá? Linda. Vocês concordam comigo? Olha aqui atrás essa bolsa. Gente, não tem pra ninguém. Ninguém. Ó. Então, aqui ficou um bolso. Aqui, outro bolso. Ó. E tem esse bolso pra vocês colocarem um monte de coisa. Se você conseguir fazer uma parecida, me marca, tá? Eu tô achando que minha filha aqui não vai querer dar que eu... Se eu tô achando... Olha. Eu tô achando que eu tenho uma filha, né? Vocês já sabem, né? Quem é? É ela mesmo. A Thaísa Cavalcante de Souza. A Thaísa Cavalcante da Maceno. Porque ela casou, né? Mudou o nome. Thaísa Cavalcante da Maceno. Vai querer essa bolsa. Mas se eu achar um preço bom nessa bolsa, eu dou. Olha isso. Tcharam. Gente, tá parecendo uma saia. Eu acho que tá parecendo uma saia. Não tá parecendo uma saia? Aqui, vamos ver isso pra vocês. Aqui é a lona. Aqui é a saja da loja Ave Moldecidos. Os aviamentos é da loja Arte de Paninho. Tudo, todo mundo junto e misturado. Aí, agora, vamos fazer o quê? Calma aí. Então, quem chegou agora não sabe o que eu estou falando. Estou fazendo essa bolsa aqui. Deixa eu pegar aqui a bolsa pra vocês verem. Ó, a inspiração da bolsa é essa. Não vai ficar igual, tá, gente? Lembrando que não é igual. Aqui é prata e eu tô fazendo com dourado. Dourado. Já mudou o modelo. Tá vendo? Olha isso. Tá ficando linda. Tá ficando linda. Ficando linda, né? Vai ficar mais ainda, tá? Ó. Olha aqui a alça. A alça você pode colocar de Montana, tá? Montana. A Montana aqui eu vendo. Deixa eu mostrar pra vocês a Montana. Você pode fazer ela com... Montana. Ó. Pode fazer a alça de Montana. Essa Montana aqui tem na loja, tá? Ó. Essa cor. É a cor que mais vende. Por isso que eu só coloquei essa cor. Como isso pra vocês. A loja é pequenininha. Não tenho ainda condições de comprar tudo. Mas quem sabe um dia. Esse material aqui é o acoplado. Eu ia usar ele como forro. Mas eu não vou usar ele como forro. Porque esse material aqui já tá dando muita estrutura na bolsa. O jeans. Vendo sim, ó. O Montana. Ó. O jeans. E a lona já tá deixando a bolsa já firme. Porque ela não é uma bolsa muito pesada. Dura. É uma bolsa fashion. Espojada. Bem... Como é que eu disse? Espojada, é? Ou não é esse mesmo? Pra você aí sair... Oi. Oi, Edna. Eu queria também falar com a Denise. Não sei se ela tá aqui. A Denise fez umas compras na loja. E atrasou um pouquinho. Mas a gente tá vendo isso aí. O TNT de 140. Não. Eu uso o TNT de 80. Com o acoplado pra dar estrutura. Quando eu faço alguma bolsa. Mas nessa aqui. Não vai precisar. Olha a alça dessa bolsa que eu fiz aqui. Olha isso. Não tá nem pronta ainda a bolsa, tá? A alça é essa aqui, ó. 65 cm por 2. Eu colei. Passei a cola. Lá na loja também tem cola. E aqui vai ser a nossa alça dessa bolsa. Ó. Olha isso. Tá vendo? Vai ser assim, ó. A alça. O que foi que eu fiz? Vamos lá para a alça. A alça. Eu cortei aqui, ó. Duas faixinhas. E passei cola contato. Por quê? Pra essa alça aqui ficar bem firme. E não arrebentar fácil. Eu vou dar uma dica aqui. De milhões. De milhões. Porque vocês sabem, né? Dica boa. Dica o quê? Dica compartilhada. Aqui dentro. Eu não coloquei, gente. Perdão, mas eu não coloquei. Mas em outros vídeos. Há um vídeo aí, hein? De muitos anos atrás. Eu coloquei. Por quê? Porque uma bolsa com a alça arrebentada é a pior coisa do mundo, né? Aqui, ó. Dica de milhões. Bom, e se você quiser, você pode colocar esse material aqui, ó. Que é o bonion. Você veste aqui, ó. Por quê? Quando a gente soa... Isso acontece comigo. Não sei com vocês. Quando a gente soa, a alça, ela vai se gastando. Acontece isso com você ou não? Se sua alça vinha arrebentar, se você tiver esse material que você não fica na mão. Olha, vai por mim. Que eu tenho mais de 40 anos de costura criativa nessa arte aí de fazer tudo, gente. Já fiz pantufa, sapatinho, mochila. Já cobri cadeira, já cobri sofá. De tudo eu faço um pouco. Porque o nome é arte de paninho. A arte engloba muita coisa. E vocês sabem. Eu mexo com tudo um pouco. E o tecido é minha paixão. Eu amo trabalhar com tecido. Então, ficou. Arte de paninho. Essa é a verdadeira história arte de paninho. A verdadeira história arte de paninho, quando eu fiz esse nome, lá atrás, há 10 anos atrás, eu digo que é meu filho, que é um filho, né? Eu até tatuei aqui, ó. Arte de paninho. Eu nem curtia muito tatuagem. Mas eu já coloquei aqui na minha pele. Porque hoje eu digo que isso aqui é como se fosse meu filho. É minha arte. É a minha paixão. A minha vida. É tudo pra mim. Então, eu coloquei vocês aqui, ó. No meu braço direito. Por que no meu braço direito? Porque é nessa mão que eu transformo as peças e distribuo com você muito amor. Porque quando a gente põe a mão, a gente põe a mão, a gente abençoa também, tá? Então, aqui eu fico logo abençoando pra vocês aí prosperarem na vida de vocês, na arte de vocês. Então, quando eu coloquei o nome arte de paninho, foi pra justamente isso. Você pegar um paninho que você tem em casa, uma calça jeans, uma roupa velha usada, fazer um sapatinho pra seu filho, fazer uma roupa pra seu filho. Porque eu já passei por esse momento há muitos anos atrás. A Taia era bebê e eu não tinha condições de nada. Então, eu reaproveitava o que eu tinha em casa. Eu reaproveitava uma calça velha, um vestido velho. Então, com um pedaço de paninho, você pode fazer muita coisa. Você pode fazer uma arte aí pra seu filho. Você pode estar fazendo uma arte pra dar de presente. Você pega uma calça jeans e faz uma arte. Então, é arte de paninho, é o sim... Ai, gente, o significado do... O significado, eu fico tão emocionada, é o significado da minha arte. Pra vocês saberem um pouco por que arte de paninho. Teve uma pessoa que disse, por que não arte de paninhos? Poderia ter sido. Arte de paninhos são muitos, muitos paninhos no plural. E não é isso o que eu pensava na época. Era você ter um pedacinho de paninho e você, dali, você fazer uma arte. Então, é arte de paninho. Não tá errado, tá? Muita gente diz, por que não arte de paninhos no plural? É arte de paninho. Você pega um paninho e faz uma arte. Você pega um paninho de calça jeans e transforma numa bolsa, certo? Então, é isso. Eu não sei por que eu tô dizendo isso. Eu tô muito emocionada, tô emotivada, tô feliz. Então, ó, colou. Ah, e deixa eu dizer outra coisa também. Quando eu trabalhava com a cola, lá atrás, há muito tempo atrás, muita gente diz assim, Rose, por que você trabalha com essa cola? Essa cola é ruim, faz mal, faz mal, gente. Mas hoje, todo mundo usa, porque melhorou muito a fórmula dessa cola. Ó, colei, tá? Colei. E agora, eu vou passar uma costura em toda a volta. Aqui, eu vou dar dica de milhões, tá? Aqui, você vai arredondar. Eu não passei cola aqui nesse pedacinho. Mas vamos lá, né? Eu vou passar cola, porque não vai faltar, tá? Quem quiser cola, tem cola lá na loja. Eu ainda tenho um pouco de cola, na verdade, porque eu já vendi tudo. Tá se vendendo muito na loja, graças a Deus. Se você ainda não visitou a nossa loja, é lojaartedepaninho.com.br E vai lá visitar a minha loja. Não tem muita coisa, tá? Não se assusta, tá faltando muita coisa. Mas vocês vão me ajudar a chegar lá. Ó, até rimou, né? Porque eu tô aqui pra ajudar você, e você me ajuda daí, que eu te ajudo daqui, ó. Aqui tem um período, tá? Ela tem que, ó, evaporar pra poder fazer a transformação de cola. Porque tem que esperar um pouquinho. Não usa a máquina quando estiver colando, porque a cola pode danificar um pouco a sua máquina. Não tenho certeza, mas não é bom, tá? Não é bom. Mas eu vou passar uma costura aqui, toda volta, que eu não quero perder tempo com vocês, né? Vou cortar aqui, ó. Gente, isso aqui tem que ter uma... Não precisa ser... Às vezes fica troncha, às vezes fica certo. Faz com calma. Até quiser riscar, risca. Mas até que eu acertei. Mas eu vou dar uma dica de milhões. Lá na loja tem um calcador, que é calcador de pés ponto. Eu não tô com ele aqui, porque eu esqueci de trazer. Eu vou passar no olho assim, mas... Com o calcador de pés ponto, você faz essa costurinha aqui, ó. Certinha, tá? Na loja Arte de Paninho. Então, vamos lá, ó. Colei. Tá vendo? E agora eu vou passar a costura em toda volta. Vamos lá. Tô sem enxergar, né? Porque se eu ligar aqui a lâmpada... Vocês não vê aí. Vou sofrer aqui, mas tudo bem. Vale a pena por vocês. Vale o sofrimento, tá? Ó. Aqui eu tô costurando... Esse... Essa alça, ela tem 60... 65, tá? 65 de... O tamanho por 2,5. Altura 65 e 2,5 a largura. É a largura do Montana. Aqui, ó. Se eu quisesse fazer com esse Montana aqui, eu já fazia. É só... Aqui é bom, ó. É só unir, coloca aquela faixinha, passa a cola, une e costura. Certo? Ok? Gente, depois volta aqui. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer... Eu sempre volto aqui e leio os comentários, tá? O comentário aqui, ele some, né? Mas se você vir e comentar novamente, não vai sumir, né? Vai ficar aqui embaixo. Ok? Ó, segura aí que eu vou dar uma dica de milhões. Não é todo mundo que dá essa dica, não. Dica boa é dica compartilhada. Segura aí a dica. Ó. Vamos lá. Quando chegar na curvinha, pra você não fazer uma curva torta, eu vou te ensinar agora. E mais nunca você vai esquecer. Vai dizer... Essa eu aprendi com o Rose. Ó. Vamos lá, né? Ó. Chegou, parou e vai fazendo. Levanta o calcador e vai fazendo aos poucos, ó. Agulha dentro. Porque aqui não tem pressa, né? Ó. Não tem pressa. E você, ó. Um ponto. E vai rodando. Colocou a agulha dentro? Você levanta seu calcador e vai rodando aos poucos, tá? E vai fazendo a curvinha de acordo com o que você cortou com o Montana. Faz isso. Faz isso. E depois vem aqui e me diz o que é que você achou. Ó. Porque essa hora que você vai na mão, gente. Tem coisa que tem que ser na mão. Não tem como. Aí já fiz a minha curvinha. E agora, ó. Eu vou lentamente fazendo a minha alça. Ah, eu quero fazer em produção. Aí você fica. Você compra uma máquina que já faz a alça, né? Porque vocês sabem que a gente é da turma da gambiarra. A gente faz a gambiarra com o que tem. A gente quer fechar a bolsa com uma máquina. É uma máquina industrial, semi-industrial. Mas existe uma máquina apropriada pra fechar a bolsa. Vocês sabem disso, né? É a máquina de braço. Ó. Tô aqui, costurando, costurando, conversando com vocês. Porque eu não ia fazer essa bolsa sozinha, né? Chegou na curva. Olha isso, meu povo. Vem. Levanta o calcador. Não tira a agulha, tá? O segredo é não tirar a agulha. Você vai rodando aos poucos seu... É... Você vai levantando aos poucos e vai rodando, ó. Por que você faz isso? Porque aqui tem que ser uma costura bem lenta. E você vai rodando e vai... Dica de milhões, tá? Porque eu sou o quê? Eu sou dessa, meu povo. Ó. Não sei se vai dar pra ver. Peraí, calma aí. Deixa eu fazer, tipo, blogueirinha. Olha isso. Tá vendo? Ó. Quando você faz com a agulha dentro, você não... Não perde o prumo. Não perde o prumo. Ó. Aqui eu não fiz direito porque também não tô enxergando, né? Aqui tá... Tá escuro. Mas você já viu que é aqui que dá pra fazer, ó. Tá vendo? Se eu consigo, você também consegue. Olha isso. Se eu consigo, você também consegue. Lembrando que isso aqui é uma aula ao vivo. Não é uma aula gravada. Porque eu poderia editar isso aqui, né? Aí você não vê nada. Você não vê o pulo do gato. Você não vê o pulo da gata. Olha isso. Tá vendo? Então, essa aqui é a dica de milhões. Quando for fazer essa curvinha, não precisa de pressa. Põe a agulha dentro e vai rodando aos poucos. Se você gostou dessa dica, comenta a dica, moça. Porque eu mereço. Aqui, ó. Eu fiz essa aqui também, ó. O ponto também tem que ser um ponto... Não um ponto muito grande, tá? Tem que ser um ponto pequeno. Aqui eu usei o ponto número três. Ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Duas alças na medida de 65 centímetros. Beleza? Feito aqui, né? Aí agora vamos pra quê? Vamos fechar essa bolsa. Vou costurar aqui, que aqui, aqui, ó. Aqui, abriu, abriu, abriu. Eu vou só reforçar aqui pra não... Lembrando que as costuras, gente, reforça, tá? Pra não te dar trabalho quando você for fechar a bolsa. Então, aqui, a parte da frente da bolsa. 40 por 40. E aqui embaixo eu vou fazer o quê? Caixinha de leite. É, caixinha de leite. Caixinha de leite de 4 por 4. Vamos lá. Vou só centralizar aqui pra que fica bonitinho. Ó. Centraliza aqui. Deixa eu ver se aqui ficou tudo certinho do jeito que eu quero. Sim. Aqui a parte de baixo. E aqui a parte de cima. Aqui a parte... Ó. E vamos lá. Vamos fazer caixinha de leite 4 por 4. 4 por 4. Eu vou fechar aqui embaixo logo. Porque você... Deixa eu dar uma dica pra você de milhões. Quando você fizer a caixinha de leite, você costura certinho. E faz a marcação após a costura. Aí sai tudo bem certinho, ó. Bom, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Eu vou reforçar essa costura, tá? Porque quanto mais reforço tiver, caso eu vim colocar peso, ela não vai me dar trabalho. Se você quiser comprar essa bolsa, depois você entra em contato comigo, tá? Eu vou vendê-la. Vou sim. Eu acho que eu vou. 4 por 4. Vai ser a caixinha de leite. 4 por 4. 4 por 4 até marca de um carro, né? Um carrão. 4 por 4. Ai, sim, eu chego lá. 4 por 4, ó. Quem sabe, né? 4 por 4, ó. Deixa eu dar outra dica pra vocês, ó. Eu cortei aqui embaixo, fiz caixinha de leite. Eu vou reforçar essa costura aqui do lado, onde eu cortei o... A caixinha de leite, tá? Por que eu faço isso? Deixa eu só ajeitar esse... Porque quando eu for costurar, ela não abre. Reforça bem as caixinhas de leite. Aí, aqui, ó. Eu vou abrir minha caixinha de leite aqui, ó. Outra dica de milhões. Joga uma costura pra um lado e outra para o outro lado. Arruma tudo bem direitinho. Vou só arrumar aqui, ó, com a tesoura. E vou fechar. Essa parte aqui não vai pegar fogo. Por quê? Porque é lona e é calça jeans. Essa bolsa, ela já vai ficar com estrutura natural. E aqui embaixo também, ó. 4 por 4. Lembrando que essa bolsa aqui, gente. Tô fazendo do zero com vocês. Não tinha nada em mão. Não tem molde. Não tem nada. E a gente vai criando aos poucos. Por que eu resolvi ensinar isso? Eu vim e resolvi ensinar isso. Pra você não ficar presa a molde. A nada. Você ser livre. Porque quem aprende não depende. Se eu sou capaz, você também é capaz. É isso que eu passo pra vocês, tá? Vocês têm que ser libertas. Vocês têm que ter criação própria. Você tem que ter vontade também, inteligência. Misturar arte com um pouco de... Olha na internet com um pouco de inspiração, tá? O que eu digo pra vocês. Nada se cria. Tudo se copia. Né? Como eu digo pra vocês. Eu não crio. Eu já digo ao contrário. Eu recrio. Ok? Eu não copio. Eu recrio, gente. Então, a roda já tá aí. A bolsa alguém inventou, né? Não sei. Não conheço a pessoa. Parabéns para a artesã que teve essa ideia. E a gente é assim, gente. Nada se cria. Tudo se copia. E daqui você pode fazer várias outras bolsas, gente. Você pode entrar aí no mundo fantástico das bolsas. Olha isso. Para tudo, meu povo. Para tudo. E olha isso. Caixinha de leite embaixo. Aqui. Olha essa... Olha essa lateral aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Ficou o bolso. Aqui tem esse bolso. Essa pegada de calça jeans não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Vai por mim que tá fazendo o maior sucesso. Ó. Aí você vai colocando os detalhes, né? Ó. Coloca... Pode colocar esse detalhe aqui, ó. A gente vai colocar esse detalhe aqui, ó. Pode colocar ele pra cá, ó. Olha isso. Tá vendo? E olha isso. E olha atrás essa bolsa. O corpo dessa bolsa. Gente do céu. Tá quase parecida. Anotar porque o material não é o mesmo, tá? O material... Eu não sei o material que ela usou. Mas olha isso. Ó. Bateu o olho. A mãe faz, tá? Bateu o olho. A mãe faz. Ó. Tá vendo? Essa é a minha inspiração do Pinterest. Essa bolsa não é minha. É uma inspiração. Não sei quem é artesã. Parabéns pela criação. A alça dela aqui é uma alça mais fininha. A minha alça é uma alça mais grossa. Aqui, ó. Mas eu vim quase com a mesma pegada. Tá? O forro dentro. Eu não sei o forro. Eu vou fazer um fechamento. Olha isso. O fechamento da minha bolsa vai ser um pouco diferente. Certo? Então, eu quero trazer essa pegada aqui pra vocês. Vamos agora para o forro. Eu acho que a gente... Será que a gente termina hoje? Não marquei o nosso horário. Eu acho que eu tô com vontade de vir amanhã. Mas eu vou fazer aqui logo. Então, ó. Vou deixar essa parte aqui reservada. E vamos para o passo seguinte, tá? Amanhã a gente vai para a aula número 3. Eu acho que é isso. Porque senão fica muito, muito, muito grande, ó. Vou usar também esse... Esse... Enfeitozinho aqui que é um tossal. Acho que é isso, né? E aqui, ó. Na bolsa, a parte de dentro. Isso aqui é o forro. Eu já dei uma adiantada, tá? Eu já dei uma adiantada. Fiz essa parte aqui, ó. Do zíper. Que esse zíper, ele vai ficar assim embutido. Tá vendo aqui, ó? Vocês vão entender. Já dei uma adiantada. Então, aqui tem um pouco. Tá um pouco maior. Mas é 40 por 40 depois de pronto, tá? Então, aqui, ó. Eu cortei. Vamos lá. Pra fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Do zíper. É... Eu só tô usando tecido saja, tá? Eu cortei duas vezes e cortei mais uma faixinha. Que é essa faixinha aqui, ó. E eu vou fazer essa parte aqui com vocês. Ó. Essa faixinha, ela tem 40... Tem 40 por 4. 40 por 4. Tá vendo? E essas duas aqui, ela tem... Peraí. Deixa eu ver aqui. Não. Essa aqui tem 50. Porque eu fiz um pouquinho maior. Mas a gente vai cortar. Certo? Então, vamos lá. Essa parte aqui, ela tem duas vezes... Você vai fazer 38 por 6. 38 por 6. Tá? Duas vezes. Que é justamente essa parte aqui, ó. Ok? Porque essa bolsa, ela vai fechar assim, ó. O zíper vai ficar dentro da bolsa. Vocês vão entender mais lá na frente. Então, aqui eu vou tirar... Vou separar essa parte. E vamos trabalhar esse forro aqui. Aqui tem 38 por 6. Ó. Eu vou pegar meu zíper. Vou pegar assim mesmo, já pra vocês não se perderem aí. Vou pegar aqui, ó. Meu zíper. Tá vendo aqui? Eu pego aqui, ó. Direito com direito. Eu posso até soltar essa parte. E aqui, ó. Quando ele vir até... Peraí que eu vou ensinar pra vocês. Aqui você vai deixar essa parte aqui marcada, tá? Que o zíper, ele vai terminar aqui, ó. Então, eu vou desprender aqui, ó. E vamos trabalhar essa lapelinha aqui, ó. Quando chegar aqui... Preste atenção, tá? Você não passa o zíper. Você joga o zíper pra baixo. Assim, ó. Livrando essa outra parte aqui. Ok? Então, vamos lá. Ó. Aqui você pega direto. Vem costurando, costurando, costurando. Antes de chegar aqui, ó. Você joga o zíper pra cá. Você não vai o zíper até o final. Ok? Vocês vão entender. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui. Vou costurar meu zíper. Esse zíper, ele tem aproximadamente 60 centímetros. Por que 60 centímetros? Porque ele vai ter que passar da bolsa. Ele é um zíper que ele não fica dentro da bolsa. Ele passa. Ó. Joga pra baixo, tá? Joga pra baixo. Ótimo. Vamos lá. Assim, ó. Tá vendo? Você vai jogar pra cá, ó. Isso aqui é dica de milhões. E aqui você vem todo. Tá vendo? Aí agora, você põe aqui, ó. Direito com direito. Costura aqui. Ó. Eu vou costurar aqui. Só pra vocês verem, tá? Ó. Costura aqui. Deixa eu ver só essa medida aqui certinho. Porque ele tem que ficar aqui certinho. Deixa eu só medir aqui, ó. Põe um em cima do outro, tá? Então, aqui, ó. Eu costurei, né? Essa parte. Aí eu vou vim costurando aqui, ó. Aqui dentro, eu jogo pra cá, ó. E eu costuro aqui, ó. Reto. Certo? Assim mesmo, ó. O zíper, ele tem que ficar aqui dentro solto. Solto não. É como se fosse um ralo. Um. Não posso nem dizer esse nome, tá? Um rabo de passarinho. Que é a coisa mais linda, né? Porque tem coisa que a gente não pode falar, né? Ó. Que eles entendem que é outra coisa, tá? Então, aqui, ó. Livra. Deixa eu cortar aqui. Ó. Vamos lá. Tá dando pra entender, né? Ó. Aqui. Ó. Vou virar aqui, ó. Viro aqui. Vocês vão entender agora. A pegada qual é. Ai, aqui soltei. Calma aí. Ó. Olha a dica de milhões. Olha isso. Por quê? Quando o cursor passar aqui, ele vai passar livre. Livre, 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 leve e solto. Ó. Ok? Deu pra entender? Vai ficar gravada assim. E se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Faz um igual, parecida. Como eu disse pra vocês. Igual não fica, gente. É a gente se inspira. Ó. Então, vamos lá. Quero convidar você para participar lá na casa do artesã. A aula presencial. Brevemente, eu vou estar lá. Certo? Eu já estou presencial no ateliê da Danicute. Olha isso. Deixa eu fazer assim, né? Porque aí você vê melhor, tá? Então, aqui tem uma já pronta, né? Que eu já coloquei o bolso. Como é que você vai colocar o bolso, ó? Então, você vem aqui, mede aqui, ó. Essa parte você mede seis centímetros. E faz esse bolsinho aqui na medida de... Ó, de vinte e três por... Não precisa ser um bolso muito grande. Vinte e três por dezenove. Vinte e três por dezenove. E aqui fica assim, ó. Aí, agora, eu vou colocar a outra faixinha. Vamos lá, ó. Como é que você vai colocar essa faixinha? Você vai achar aqui o meio. Você vai achar aqui o meio. Se esse forro ficar grande, a gente vai cortar. Ó, acha o meio. Essa parte aqui também acha o meio. Na hora de colocar essa parte, tem que ter muito cuidado, tá? Porque eu erro também. Se eu erro, você também pode errar. Então, você vem aqui, ó. Que esse... 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 Esse negócio aqui, ele tem que casar com o zíper. Vamos lá. Quando você tiver aí, você... Depois que você fizer uma, você faz um monte. Vai por mim. Vai por mim, que eu tento errar muito pouco. Porque eu tô aqui pra vocês não errarem. Certo? Olha isso, meu povo. Olha isso. Tá vendo? Então, essa parte aqui, você vai achar o meio, ó. Vai dar um pique aqui. Aqui também deu um pique, ó. É você põe essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Direito com direito. E vai costurar, tá? Olha isso. Achou o meio, né? Que essa aqui vai ser a bolsa. É o forro da bolsa, na verdade. Tá certo, meu Deus? Tá certo. Eu digo a vocês que eu também erro aqui nessa parte. Ó. Eu já deixei essa parte clara aqui pra você já ir. Ó. Feito isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, eu vou colocar essa parte aqui dessa faixinha. Aqui, assim, ó. Direito com direito. Por quê? Essa faixinha, ela... Cadê? Ai, gente. Peraí. Acho que eu já fiz errado de novo. Coloquei sim. Vou tirar. Ele tem que ficar pra cima. Eu disse pra vocês. Porque aqui ainda vem essa parte aqui, ó. Calma aí, que eu vou ensinar de novo. Aqui fica como se fosse um sanduíche, tá? Deixa eu só descosturar aqui. Eu digo que eu erro também nessa parte. Mas aí, volta o vídeo e vamos lá. Vamos começar de novo. Feito essa parte aqui, ó. Tá? Aí, você vem aqui, ó. Acha o meio e põe ela aqui, assim, ó. Põe ela aqui no meio. Você vai entender quando você estiver fazendo, tá? Ó. Rose, é assim mesmo. É. Porque aqui a gente já vai colocar outra... Outra faixinha. Ó. Vou prender aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Não, gente. É aqui assim, ó. Agora. Olha isso. Vamos lá. Recapitulando de novo, pra vocês não terem dúvida, tá? Fez essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela tem essa beiradinha aqui, ó. Tá? Assim, ó. Aí, agora, o que é que eu faço? Eu venho aqui... E vou costurar. Não no avesso, no direito. E essa parte pega aqui, ó. É isso mesmo. Deixa eu... Deixa eu prender logo essa aqui. Gente, uma coisa é ao vivo, outra coisa é o vídeo gravado, né? Tem muita gente que gosta de gravado, mas eu gosto de estar ao vivo com vocês, porque vocês... A gente fica aqui num bate-papo. Então, isso aqui, ó. Passei essa costura aqui, ó. Por quê? Quando coloca... Lembra, isso aqui é o forro, né? Isso aqui vai ficar dentro, ó. Isso aqui vai ficar lá de fora. Aí, aqui, ó. Eu pego, ponho... Como se fosse um saduíche, tá? Direito com direito, ó. Direito com direito. Essa faixinha aqui. Deixa eu colocar mais perto pra você ver. E a gente vai fechar aqui. Esse forro tá grande pra caramba, tá? Sim. Mas eu vou... Eu acho que já tem mais de 40 minutos de aula, tá? E eu vou tentar encerrar a aula 3. Amanhã a gente vem. Eu queria terminar hoje, mas não vai dar, porque tem uns acabamentos, né? Eu vou terminar aqui. E a gente encerra por hoje. E amanhã a gente vem. Certo? Então, isso aqui é o forro. Tá vendo? Ó. Peraí. Ó. Isso aqui é o forro. De dentro. Ok? Ó. Aqui é o zíper. Olha isso. Ó. E essa parte fica assim, ó. Tudo embutidinho, tá vendo? Ó. Tá dando pra entender? É como se ela tivesse um pedaço aqui, ó. E essa parte a gente põe ali dentro. Depois eu vou fazer aqui. Vou fechar aqui, ó. Tudinho, caixinha de leite. E a gente vai colocar dentro, tá? Porque aqui, ó. Essa parte ela vai ficar assim, ó. Agora entendeu, né? Obrigada, ó. Tá vendo? Olha isso. Dá um print aí, ó. Aqui fica bem bonitinho. E aqui também, ó. Os dois lados, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é o forro. O forro da bolsa. Ó. Essa parte aqui é a parte de dentro. Tô bem lento pra vocês verem mesmo, ó. Tá vendo? Olha isso. Deu pra entender? Sim, né? Que essa parte aqui, ela vai encaixar aqui dentro, ó. Ela vai encaixar aqui dentro. Depois de pronta, a gente vai vestir isso aqui. Tá? Ó. Vai vestir aqui. Mas antes, eu quero colocar as alças aqui. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um reforço aqui. Eu vou colocar manta R2. E eu venho aqui, ó. E ponho minhas alças, tá? Só que eu vou colocar no rebite. Rebite dourado. Aqui assim, ó. Então, amanhã, eu já venho com as alças presas aqui. Certo? Eu vou colocar aqui um reforço de manta. Não vou precisar costurar a manta. Eu só vou colocar reforço. Porque aqui é onde é que vai pegar todo o reforço. Então, eu vou livrar esse pedaço aqui, ó. E amanhã, a gente termina, tá? Então, ó. Pego aqui e vou colocar o rebite. Dois rebites aqui e aqui, ó. Dourado. Certo? Não até o final. Porque esse final aqui vai ser o acabamento. Pra colocar o nosso forrinho. Que vai ser a nossa aula de amanhã. Então, por hoje, vamos terminar por aqui. E eu espero vocês amanhã às 19h30. Às 7h30. Certo? Então, me segue lá em todas as minhas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? A bolsa tá ficando linda. Eu espero que vocês, ó. Se inspirem. E amanhã eu já venho com as alças e com o rebite. Aqui também eu vou colocar um pedacinho de montana. Ó. Um pedacinho de montana com o rebite aqui, ó. Ok? Olha isso. Gente, não tem pra ninguém essa bolsa. Tá ficando linda, né? Olha a parte de trás. Olha isso. Ó. Aqui tem esse bolso. Pra colocar um celular rapidinho. Ó. Aqui tem esse outro bolso aqui. Tá vendo que você faz arte com apenas pouca coisa. E fica uma bolsa de luxo. Ó. Tem esse bolso aqui. Fora que tem essa pegada aqui. E, ó. Ficou linda, né? Então, Dani. É. Vai ficar gravado esse vídeo. E você vem, ó. Olha isso. Gente, para tudo. Tá ficando linda, né? Tá ficando linda. Ó. Linda e maravilhosa. Comenta aqui embaixo. Ó. Gente, tira um print pra mim. Que amanhã a gente vai fazer a nossa terceira aula, tá? Às sete e meia. Se eu me atrasar um pouquinho, me perdoa. Amanhã é sexta-feira. Sextou. Eu queria vir mais cedo, mas não dá. O que é que tá acontecendo? Como vocês sabem, eu agora moro numa comunidade, né? Aqui é uma comunidade. Tem meus vizinhos, que eu amo muito. E tem as crianças. Tem barulho. Isso, às vezes, atrapalha você que tá aí. Que você acha ruim. Mas a gente não tem que achar ruim. É as nossas crianças. É o nosso povo. É o nosso Brasil. É como se eu tivesse aí na sua casa, tá? Então, desculpa o barulho. Vai ter barulho sempre das criançadas. E eu fico muito feliz por você abrir a porta da sua casa. Ter a paciência de estar aqui comigo. Então, vai lá na loja. Compre os meus produtos. Valoriza o pequenininho, que eu sempre digo pra vocês. Tem que valorizar o pequenininho. Porque o pequenininho, um dia, vai ser grande. E pra eu crescer, eu preciso da ajuda de vocês. Só tô pedindo isso. É tudo certo. Tudo organizado. Com maior dedicação pra vocês, tá? Então, é isso. Um beijo enorme. Boa noite. E até amanhã. E a gente se vê amanhã. Comenta aqui. Ó, Kátia. Meu coração é de vocês. Ó, gente. Né? Tem um meme que é assim, ó. Ó, o meme que é assim, ó. Né? Então, ó. Assim, assim. Que é o coração. Ok? Então, ó. Assim, assim. Assim. E meu coração é de vocês. Tá? Um cheiro enorme. A gente se vê amanhã. Terceira aula. Tchau, gente. Boa noite. Comenta aqui, vai. Não custa nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.